Peraí Cheio de madonhas Nós somos a banda New Bullet Somos ou não somos? Somos Peraí que tá passando o caminho É o Itábulos Então, nós somos a banda New Bullet Somos Estamos aqui nessa laje maravilhosa essa noite vivendo com vocês uma noite musical muito agradável Great Balls of Fire de Jerry Lewis Isso Vamos lá Um, dois, três e... Tomei 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 Do Feels good! Kiss me baby! Tem a paradinha! Tem paradinha assim, não para? Não, essa parte continua retão. Fica... Kiss me baby! Feels good! Kiss me baby! Kiss me baby! É, a parte direta não, não tem parada. Eu falei que não daria certo. Pedi pra parar, Paulo. Vamos cantar um...